Olá pessoal, vitamina B17 não existe. Ok? Isso é uma notícia falsa. Estou respondendo a uma seguidora que perguntou sobre vitamina B17, fala que tem uma boata na internet, no whatsapp também. E que fala que câncer não é doença, é uma deficiência de vitamina B17. Vamos lá. A primeira coisa, essa vitamina B17 não existe. No início, isso voltou a 1950, é uma coisa meio atrasada, parece essa notícia. O foco inicial foi descoberto por um médico chamado Ernst Krebs. Ele descobriu essa substância que chama amigdalina e laetrilha. Laetrilha e amigdalina são 2 moléculas parecidas. A pessoa, quando descobriu isso, começou a chamar vitamina B17, por semelhança com vitamina B12. Mas, nunca existiu essa vitamina, não é vitamina, e não foi aceita pela medicina. Então, nessa época, tem muita gente que escreveu livro, fala que a vida sem câncer, câncer curado, câncer não é doença. Bom, o pico dessas discussões nos EUA é a partir de 1970. Você tenta começar a ver essas experiências de in vitro. In vitro é que você coloca células de câncer em um líquido, aí você coloca um bicarbonato, coloca a sua urina, coloca pimenta, sei lá, você coloca qualquer coisa e vê câncer e você morre. Colocou essa substância, amigdalina, o câncer morre. Só que a amigdalina tem cianato, tem cianeto, cianeto é um vileno muito forte, então, ele mata células de câncer sim, mas isso é muito diferente de in vitro e no corpo humano. Você não pode pôr células de câncer por qualquer coisa, você morre, e essa é a primeira fase inicial. Você coloca detergente e ele também morre. Só que você não pode falar que detergente cura câncer. Isso é a primeira coisa que você tem que diferenciar. Depois você vai fazer com o rato, depois com o rato, depois com o ser humano. Começa dados clínicos. Aí você pode dizer que curou o câncer. Também não pode falar câncer. Câncer é uma classe de doença, mais de 200 tipos de câncer. Mais subtipos. Quando alguém quer falar uma coisa, todo tipo de câncer, curar câncer, primeiro você suspeita, é um charatanismo. Ok? É falso. Por quê? Porque não pode existir um remédio, seja qualquer que for, curar todo tipo de câncer. Isso não pode existir. São muito diferentes de câncer entre câncer. Não é bem tão simples, alguém fala assim, eu conheço, eu curo câncer. Não, não é bem assim. Meu filho estudou oncologia, você imagina um médico que estudou 6 anos na faculdade, mais 3 anos na clínica geral, mais 3 anos na residência de oncologia. São 6 anos, são 12 anos em tudo. Você acha que não estuda nada? Claro, não estou falando que a pessoa não é competente, mas o caminho simples não é o caminho. O caminho fácil não existe. Então, não pode existir uma substância que cura qualquer câncer. Não é? E essa amigdalina, ela é venenosa tanto para células de câncer, para células normais também. Então, não é uma vitamina. Ok? A medicina já repugnou, já não entrou. E o mais grave, em 1970, 1980, naquela época teve muitas discussões. E que o Supremo Corte dos Estados Unidos, em 1987, condenou essa substância que não é venenosa. Não pode ser usada, proibido nos Estados Unidos. Então, porque tem gente que começa a fabricar, vender em nome de amigdalina, lightrilling, lightrilling. Então, são 2 substâncias parecidas. E ao vender, estou vendendo a B17. Começa a ganhar dinheiro. Até eu vendo na internet, começa a vender. Parece que o Brasil, o México ficou um pouco atrasado. Ainda o povo acredita como se fosse uma crença. Sempre pode existir cura milagrosa. Quando você tentar, qualquer médico, vender um remédio ou um chá, e falar isso é milagroso, eu acho falta de responsabilidade. Falta de atitude científica. O médico não pode falar milagroso. Quando você fala milagre, milagroso, é a origem desconhecida. Se você está vendendo uma erva, você tem que conhecer essa erva, fazer análise. Tudo que é a origem desconhecida, pode chamar milagroso. Agora, você é um médico, você vende um remédio, falar uma erva, falar um chá, não pode falar milagre. Tem outra pessoa que queria comentar, se eu não comentei, aquela miracle method solution. Quando você chama mágico, também... Quando se relaciona a mágica, também pensa que pode ser falso. Porque quando você vai no show de magia, mágico... O que você pensa primeiro? O mágico não faz a verdade. É um truque. Tudo mágico é um truque. Não pode cortar a pessoa no meio. É uma ilusão, é um truque. Então, você trata uma coisa tão séria, uma doença tão séria... Você pensa como mágica? Isso já é uma falta de fé. Vou te dar um exemplo mais simples. Quando você faz um corte na pele... Você precisa de 5 dias para cicatrizar, em um ambiente sem bactérias. Agora, normal, a gente é normal, ninguém é Superman... A gente demora 5 ou 7 dias para cicatrização. Tá? Ok. Isso é coisa mais simples do que... Qualquer processo biológico seja muito mais complicado do que um corte. Ok? Você cortou em qualquer lugar... Você precisa de 7 dias, 5 ou 7 dias para cicatrizar. É só cicatrizar. Divisão celular para reposicionar, para curar. Qualquer tumor... Se você ficou menos de 7 dias, sumir... Curar, é mentira. Gente, não vai acreditar em uma coisa dessa... De milagre, de... É uma coisa simples. Se alguém fala assim assim... Liu, Zé... Tem um médico que curou câncer em 5 dias. É mentira. Não pode. Outro dia não tem mais. Isso não pode existir. Qualquer tumor, ele vai diminuir, diminuir, diminuir até morrer. Não pode desaparecer menos de uma semana. Porque uma semana é uma cicatrização. Você não tem nada. Acordou... Demora 7 dias. Você imagina qualquer tumor, qualquer seja. Ah, mas... Outro dia acabou. Sumiu. Não tem como. Já suspeita. Isso é uma notícia falsa. Ok? E aí, os Estados Unidos proibiram. Só que aí, esses fabricantes começam a fabricar no México. Ainda estão vendendo para o Brasil, vendendo para os Estados Unidos... Começam a fazer essa... É como se fosse ter uma crença de cura. Milagrosa. Sim. Existe sim. Ah, esse remédio cura. Uma semana ela curou. E aí, continua. Hoje ainda, você esta assistindo vídeos, tem muita gente que fala... Ah, eu leio muito cético. Não, vamos desligar o vídeo. Tudo bem, gente. Mas, eu não acredito nisso. Eu estou pesquisando. Por que estou respondendo? Meus seguidores... Eu sou responsável do que eu falo. Minha opinião. Mas, minha opinião é baseada na ciência. Eu tenho que procurar os dados científicos. Eu não posso seguir os boatos. Tem que ter fonte confiável. Não posso passar uma informação falsa. Ok? Então, o que eu fiz? Eu fiz pesquisa e procurou no Google acadêmico. Você não vai no Google, não é? Quando você procura a pessoa mais famosa do Japão. No Google normal, é uma porcaria. Sai o que? Quem é mais famoso do Japão? É Pikachu. Gente... Eu estou falando... Coloca assim... O personagem histórico do Japão mais famoso. Seria algum samurai? Algum político? Não é? Não. No Google colocou Pikachu, gente. Isso é sem piada nenhuma. Pode experimentar. Vai no Google acadêmico. E aí, você vê e pesquisa. A maioria das pesquisas é sobre essa amigdalena, ou vitamina B17. A pesquisa chegou em 70, 80 e acabou. Porque não tem mais. E aí, eu vi um review paper. O review paper tem que dizer uma revisão, resumos. Em 2007 publicaram. Em 2007 ainda esta falando isso. Eu acho que colocou o ponto final. Em 2007 por acaso, já não tem quase nada na pesquisa. Então... Esse trabalho de 2007, eu vou colocar na escrita, no vídeo. O que você viu? Você vê, desde 1970, começou a ferver. Até 2007, são 37 anos. Quase 40 anos. Você sabe quantos papers foram publicados nesse período? Se for verdadeira, deve ter mais de 500, 1.000, 2.000 publicações. Não é? Não. Foram apenas 36 publicações. E nessas 36 publicações que declararam cura com esse remédio, com essa vitamina, entre aspas... Nenhuma dessas pesquisas é considerada convencível. Então, esse resumo, Jovem Piper, verificou todas essas 36. Nenhuma fez uma série de comparações. A ciência, nada mais, nós temos que repetir. Tem que ter várias pessoas em comparação. 10, 12, não pode ficar um único caso. Todas essas 36 foram reportados em um único caso. Nessa situação, não pode dizer que curou. Pode ter muitos outros fatores, gente. Muda. Eu tratei vários pacientes durante todo esse tempo. Também tinha câncer, curou sem quimio, sem rádio. Eu não posso dizer que eu curei câncer. O que é tipo de câncer? Uma pessoa, duas pessoas, são pacientes isolados. Isso pode ter muitos fatores, ok? Pode ser que o remédio que ele tomou no outro ano, está fazendo efeito ainda. Então, você não pode dizer que ele curou câncer. Não, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso, ninguém pode fazer isso. Você precisa de muitos. Você, para firmar um protocolo, precisa de 12 mil exemplos. Não tem onde arrumar. Um exemplo, publica. Então, esse resumo com essa supostamente vitamina B17, hoje já não fala mais. Porque não existe, nunca foi aceito. Se algum médico seu fala que é vitamina B17, ele vai sobre processo no CRM, no conselho de medicina. Porque não existe essa vitamina B17. Então, se ele fala que não estudou medicina, não sei. Não pode falar, porque não existe, nunca foi aceito. A pessoa fala, mas você esta fazendo, tem uma conspiração... Não, mas você vai na Organização Mundial de Saúde, também não tem. Vai a qualquer lugar, não existe essa vitamina B17. Nunca foi aceito. Porque não existe conspiração contra vitamina. Porque são 2 coisas. Se uma substância é vitamina, ou essa substância cura câncer. Nem todas as vitaminas são aceitas que tem a ver com câncer. Mas continua como se fosse vitamina. Descobriu uma vitamina, virou vitamina, quando descobriu que ele é um essencial. Não pode ser ele. Vitamina C é essencial, não pode ser vitamina C. Vitamina B1, B6, B12, tudo são essenciais. Então, são vitaminas. Agora, essas substâncias, a amigdalena, não é vitamina. Ele pode sair cianato ou veneno. Ok? Então, essa situação já esta definida. Só que ainda tem... O meu conselho, o meu parecer, é que isso é mentira, gente. Não pode... Se você acredita e continua tentando curar, não fica no desespero. Segue alguma linha mais concreta. Nessa situação, ele pode ter muitos efeitos colaterais. A pesquisa profunda mostrou que ele tanto mata células de câncer, que mata células normais também. Então, é uma coisa que pode ser que... É uma faca de dois gumes. A gente já sabe que a amigdalena existe semente de maçã, semente de péssico. Isso já foi relatado muito tempo atrás. Mas, agora... Isso não é agora. Isso foi em 1970, 50 anos atrás... Que começa até essas boatas. Agora, o Brasil parece que tem um atraso. A nossa cultura, a nossa cultura do México... Parece que a gente segue coisas antigas... E tem um atraso de 30, 40 anos. Ainda começa a ter gente que fala... Mas, isso é cura. O sistema esta proibindo. Pode existir. Mas, nessas situações específicas, em 2017, não existe. Ok? Porque eu vou colocar escrito os relatos, a conclusão desse artigo... E que ele pesquisou tudo. E só apareceu 36 publicações nesse período. Eu achei muito pouco. Se for uma coisa verdadeira. Se for uma coisa verdadeira, nenhuma mentira consegue conter. Verdadeira vai ser verdade. Se for uma coisa que não é verdade, não adianta ter mesmo boato. É que nem tem outros... As pessoas apresentam uma solução milagrosa. Qualquer um oferece um remédio, uma solução para curar qualquer câncer... É mentira. Porque não é igual. Todos os cânceres tem próprias características diferentes... São muito diferentes uns com os outros. Não pode existir uma solução única para todos. Que é a mesma coisa como se fosse... Eu vende a você uma camisa que serve para qualquer tamanho. Isso também já é meio complicado. Ele é o que? Ele é transformer? Serve para qualquer um? Ou então... Tem aqueles líquidos também... Higiene vaginal. Serve para o homem como mulher? Não pode. Serve para o homem? Homem é PH 7, 7 quadros. PH normal. A mulher é PH 4. É muito diferente. Como é que você vende um sabonete que serve para o homem e para a mulher? Unissex. Não serve. Ou serve para um, ou serve para o outro. Todas essas coisas milagrosas, serve para tudo... Você tem que ter até trás. Serve para tudo como? Que tipo? Onde veio? Quem disse? Quem fala? Então, nessas situações... Ou tem as máquinas... Coloca fones de ouvido e detecta o seu câncer. Isso não pode, não tem como, gente. Não é? Todas essas coisas milagrosas... E cura o câncer dentro de uma semana... Isso pode ser falso. Você tem que pensar que uma coisa tão simples... Você corta a sua pele e demora 7 dias para cicatrizar a gente. Não é? O câncer é muito mais complicado. Não cai nessas coisas fáceis, simples... Os pequenos milagres... Nessas coisas sempre tem que ir atrás. Não porque não acredita. Mas, a gente tem que ter informação no Google. No Google acadêmico, vem a coisa mais séria. Procura onde... Você tem que pensar, se uma coisa é tão boa... Algum lugar tem que adotar. É a mesma coisa que... Eu estava em São Paulo, tem um cara... Um chinês que faz uma pintura e fala que... Cura qualquer obesidade. Antes, depois de 1 mês, perde 30 quilos... 10 quilos, 2 meses... Aí, antes e depois, coloca um monte de foto. Se ele é tão bom... Os EUA vai... Não é? Por que não vai nos EUA porque 70% da população está obeso? Não é? Não é uma coisa tão simples de resolver. É uma coisa que quando você significa demais... Pode soar que não é verdadeiro, ok? Então, meu parecer, nessa amigdalena... Que é supostamente a vitamina B17... Não é verdade. Não existe isso. Pode esquecer. Procurar outras coisas para estudar. Ok? Obrigado.